Isso é de dica 11, tenta copiar aí caralho Isso aqui não é macumba Não se assusta, essa mexa é bom bom Não se assusta, essa mexa é bom, mexa é bom, mexa é bom Eu sei que me é bom, eu sei que me é bom Isso é de dica 11, tenta copiar aí caralho Isso aqui não é macumba Isso aqui não é macumba Isso aqui não é macumba Não se assusta essa vez, chamou-pou Não se assusta essa vez, chamou-pou Eu sinto negra 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 Eu sinto negra